Fala aí meu amigo, minha amiga. Bom, hoje é o último dia que eu estarei no Maracanã neste ano de 2021 e é claro que eu vou vir aqui já para aproveitar aqui a chance, para pedir aqui a sua colaboração, o seu comparecimento aí, se não for muito incômodo para você se inscrever lá no nosso canal, canal Casal Flamoreto. Vai lá, tira lá um minutinho, clica aqui nesse link, se direcione lá, se inscreva lá, dá essa força aí, um torcedor aqui igualzinho a você, torcedor que gosta de estar no Maracanã, torcedor que gosta de sentir o calor da nação rubo-negra. Então, peço aí a sua colaboração, né, para aí nos ajudar a crescer aí o canal Casal Flamoreto aí, onde lá faremos vários sorteios em 2022, né, tem sorteio de Pix, vai ter sorteio sim de camisas, sorteio de canecas, como já tem, já teve nesse ano de 2021 e a gente vai dar continuidade no ano de 2020, onde eu tenho certeza que nós vamos sorrir, voltar a sorrir novamente. Não porque triste eu não estou, porque quem veste esse manto jamais deve ficar triste, a gente fica chateado, né, ninguém gosta da derrota, mas infelizmente o futebol é assim, mas claro que também depende da derrota, de como nós somos derrotados. Não foi muito assim que a gente viu no nosso time, né, nosso time de 2019 foi lindo, foi maravilhoso, 2020 deu uma caída, 2021 caiu totalmente. Mas eu acho que a diretoria aprendeu, vai começar a cobrar reformulação geral para a gente voltar a sorrir em 2022 aí, com certeza. Então, mais uma vez aqui, peço a sua colaboração aqui, dá essa moral aqui, se inscreva no canal Casar Flamoneta, e também nos canais dos rubro-negros, né, são vários. Se eu for nomear todos aqui, esse vídeo vai ficar enorme. Mas tem o Conexão Domingão, tem o Sr. Nathanael, FlanatRN, tem o Vamos Flamengar, tem aí, é... O Ser Flamenguista Não Se Explica, que também faz parte do Sr. Nathanael. Gente, são vários canais, tá? Então eu peço para vocês, além de se inscrever no nosso canal, Casar Flamoneta, se inscrevam também nos canais do Flamengo. Eu tenho certeza que, se um ajudar o outro aqui, eu tenho certeza que todos nós seremos muitos felizes. Eu sei que cada um pensa de uma forma, cada um tem uma forma de pensar. Como geralmente eu costumo falar, somos mais de 45 milhões de técnicos, né. Possivelmente, também somos mais de 45 milhões de presidentes, cada um queria montar um Flamengo da sua forma. Mas, infelizmente, quem está lá é dessa forma que ele está pensando. Eu tenho certeza que ele vai parar e vai pensar e vai fazer tudo por nós, torcedores do mundo negro. Não pode esquecer a essência, não pode esquecer a raiz. Mas, de maneira nenhuma, elitizar, sim, mas jamais nos desrespeitar. Porque nós, nós somos Flamengo. Eles, eles são passageiros. Eles vêm, amanhã está em outro lugar, nós não. Nós, mundo negros, nós vamos continuar aqui com o Flamengo, até a lenda morte. Esse é o jeito que eu penso e eu tenho certeza que você também deve pensar dessa forma. Então, conto com vocês lá. Canal, casal, Flamoreta. Clica aqui no link. Compartilhe aí com seus amigos, né. Comente. E, meu amigo, não fica com medo. Mete o dedo no like. Explode o dedo no like lá com vontade 0800. Qualquer coisa, nos procure. Estaremos aqui prontinho para te ajudar. É claro, da melhor forma possível. Valeu? Saudações, rubro-negros. Isso aqui, isso aí, nós somos muito Flamengo. Beijo.